Olá, querida, amor, bem-vinda, muito obrigada, que honra, até Simone Gutierrez aqui em casa, de malicuia. 1,50m de altura e um talento de gigante. Atriz, cantora e dançarina, Simone Gutierrez conquistou um lugar ao sol depois de vencer muitos preconceitos. E as recordações que ela guardou pelo caminho é o que a gente vai conhecer agora, direto do fundo do baú. Olá, gente! Estamos aqui com mais um Fundo do Baú, a segunda parte da entrevista com a Simone Gutierrez, atriz, cantora, dançarina, maravilhosa, faz de tudo um pouco, já contou tanta coisa bacana pra gente. Tagarela! Tagarela! No primeiro programa, terça-feira, se você ainda não assistiu, vai lá pra conferir. E agora a gente vai começar a segunda parte desse Fundo do Baú. Antes disso, vou pedir pra você se inscrever aí no canal, pra você curtir o nosso vídeo, ligar lá as notificações, pra sempre que a gente trouxer uma coisa nova, você tá por dentro do que tá acontecendo. E, claro, compartilhar com seus amigos. Eu tenho certeza que a Simone, como já nos deu antes, agora também vocês vão ver que delícia, quanta história boa, bacana, da vida dela, da carreira dela, ela tem pra dividir com a gente. Que ótimo! Vamos começar, o que será que tem? A gente tá dividindo, porque é tanta coisa que as pessoas guardam, tanta coisa bacana, que a gente resolveu sempre, então, dividir em dois programas. Então, vamos começar por aqui. E você que vai me dizer qual objeto você quer pegar agora. Ah, eu acho esse aqui uma graça que eu guardo, que é... Sabe aqueles cartãozinhos que eles faziam quando era muito tempo? Eu nasci em 76, eu tenho 40 anos, gente, pode não parecer, mas eu tenho. Esse você tinha quanto? Aqui foi um aninho. Eles faziam esses cartãozinhos, então, aí eles escreviam um recadinho e colocavam a nossa foto, né? Ai, gente, eu era uma garotinha muito bonitinha. Olha que gracinha, que perfeito o recadinho. Um ano é passado, desde o dia em que nasci. Aqui está meu recadinho, veja só como eu cresci. Ai, que massa! Deixa eu ver. É muito bonito. 13 de agosto de 1977, Simone. Que bacana. E aí eu brinco, eu vou falar, cresci pros lados, né? Porque na época era bem chuchudinha. Você é filha única, não? Sou eu e mais uma irmã. Mais uma irmã? É. Pra quem não assistiu ainda a primeira parte desse programa, que você vai lá assistir depois, é aula de dança, né? Aula de balé. O que é esse aqui? Você falou que fazia balé desde três anos de idade. Isso aqui? Isso aí foi um... Que bonitinho, olha. Foi uma professora minha, que me deu a tia Rita, do balé, que foi a minha primeira professora. Você era pequenininha, então? Sim. Eu sempre fui, né? Aquela coisinha, cotuca, que dançava pra tia. Aí ela me deu uma época que eu voltei lá pra Ribeirão, já, depois de grande, ela me deu. Pra eu esquecê-la. Jamais esquecer a tia Rita, né tia Rita? E aí ela me deu de presente, eu acho uma graça essa sapatilhazinha. E ela é durinha na ponta, porque é uma sapatilha de porco. Que bacana, né? E a dança sempre foi sua paixão, né? Nossa, eu cheguei a dançar nas pontas. E você falou então essa coisa do, enfim, você sempre mais baixinha, mais gordinha, não tem aquele estereótipo da bailarina, longilínea, magra e tal. Longilínea, só mais... Mas ainda assim ficava na frente, pelo que você tá falando. Não, e eu sou mega longada, né? Eu faço... Fui dar entrevista no Jôceo Arias 3, mas que eu fiz 3 vezes, eu não fiz o abril do espacate que eu fazia na Head Spray. É aquela coisa, eu sempre fui muito... É... Eu queria me mostrar, sabe? Porque eu tenho uma paixão pelo palco, assim, eu falo que eu sinto muita falta do palco. Não sei se é coisa de leonina, deve ser um pouco de leonina. De querer se aparecer, né? Assim. Mas assim, eu gosto do palco, eu acho que o palco é uma coisa muito viva, assim. Eu me sentia viva no palco. Então assim, eu podia estar triste o que for. Eu brigava com a minha mãe, sei lá, doente. Minha mãe, não, você não vai no balé hoje. Brigava. Eu queria porque eu queria ir no balé. Porque eu era no balé que eu, sabe, estravasava aquilo que estava me fazendo mal. Que bacana. Então assim, eu acho que isso refletia, né? Pra quem assistia. E eu sempre fui muito CDFzinha, então eu era a única que sabia. Brigada. A única que sabia tudo as coreografias. E aí, tipo, todo mundo queria ficar colando de mim. Ah, depois. Tem uma coisa, mas tem outra, né? E apostou nisso. A Simone sabe. Então eu vou ficar de olho topo, as meninas no dedo do espicórum me colocavam sempre na frente. Boa, olha só, que esperta, maravilhosa. E ser baixinha também ajudava muito, né? Porque aí, quando você é baixinha, você tem que ficar ali na frente pra todo mundo te ver, né? Ah, baixinha, vem aqui na frente. Boa, desde pequenininha, né? Desde pequenininha. Maravilha. O que mais? E aí, acho que o balé também me deu essa... Abriu esse leque de possibilidades. Esse aqui é uma coisa muito legal. Eu ganhei o casal Pé de Valsa na minha primeira novela, que foi Passione, com o Médici, que era o Mimi e a Lurdinha. Marcelo Médici. A gente ganhou um prêmio, a gente já ganhou um prêmio da Globo. Que legal. Muito chique. E aí, eles deram esse troféu, achei muito bonitinho, que é uma televisão. A Passione foi sua primeira novela na Globo? Primeira novela, novela das nove, Fusquerno. Que legal. Tem uma história muito engraçada. Pé de Valsa, Marcelo Médici e Simone Gutierrez. Que a gente fazia o Mimi e a Lurdinha. Mimi e a Lurdinha, Passione. A Lurdinha era muda, ela só conseguia falar com ele. Porque ele não entendia nada do que ela falava, porque ele era italiano e ela brasileira. Então, só ele deixava ela falar. E o engraçado era, ela não falava, porque ela falava pra caramba. Então, aí, pra não deixar ela falar muito, eles dançavam. Que legal. A gente fez muita cena na casa de coreografia, dançando, e a gente ganhou o casal. Super bonitinho, né? Que fofo, né? Decora a sua casa aí, ou tá guardadinho? Não, decora. Isso aí decora. Tá até lascadinho, ó, com a mulher que ele falava, isso cai. Ah, uma graça. Super bonitinho. Então, tem coisa dessas recordações, você deixa espalhadas pela casa pra ver? Eu fui figurinha. Figurinha de chiclete, gente. Acredita. Para, para e pensa. Eu mandei plastificar e eu guardo essa figurinha até hoje. É uma coisa pequena. Aquela que vem enrolando o chiclete, né? Sim. Chiclete Buzzy. Olha. E de quando foi? Foi da mesma época? Funcione. Ah, Funcione. Essa aqui era da personagem. Ah. Essa era a Lurdinha. Acho que devia ter um álbum, né? Que eles colavam umas figurinhas. Que legal. Nossa, que chique. Nossa, eu me achei importantíssimo. Como é que você descobriu a figurinha? Foi alguém que achou e te deu? Ou você mesma? Não, eu comi. Eu comi chiclete. Porque eu sabia que tinha as figurinhas da novela. Você comeu muito chiclete pra chácer? É mesmo? Esse aqui foi o meu primeiro trachá da Globo. O que a gente não esquece? Eu guardei o caracachá. Isso então foi depois de hairspray? Isso nós estamos falando de que ano? Hairspray foi 2009, 2009. 2009? Foi pra fazer Passione. Foi pra fazer Passione. Na verdade, antes de Passione, eu fiz uma participação em Malhação. Eu fazia uma portuguesa, que era Maria João. Aí eu fiz Zorra Total, seis meses, com o Hassum. Eu fazia a mãe do Hassum. Eu até brinquei com ele esse tempo atrás. Aí eu falei, ração, a gente tinha que fazer um programa agora de mamãe e o filho emagreceram. Verdade, verdade. Que legal. Eu brinquei com ele. A gente tá combinando de fazer um programa, eu e ele, assim, magrinhos. E aí, pro ator é essa coisa mesmo? Quer dizer, entrou na Globo, é... Enfim, é um mar de possibilidades que se abrem na sua vida? É muita exposição, né, Lu? E novela é às nove, então... Como é que você lida com essa exposição? Eu acho que se a gente não lidar bem com isso, a gente devia fazer isso, né? Porque não tem como. Sim, mas não é porque você faz isso que você tem que gostar disso, né? Eu acho que tem um limite. Tem gente que sabe abordar e tem gente que não. Por exemplo, esse é o tipo de abordagem que... Quando as pessoas falam, ah, eu fiz um vilão, apanhei na rua, as pessoas confundem. Tem gente que confunde, sim. Isso eu acho ruim, né? No saber separar. Mas também é maravilhoso, porque assim, não é todo mundo que pode ir no teatro te assistir. Sim. Que tem esse poder aquisitivo pra te ver. Te ver de perto, né? Te conhecer, né? Então assim, você acaba tendo um reconhecimento, assim, que a pessoa chega e fala, ah, eu adoro você, gostei desse outro. Por exemplo, hoje, as pessoas ainda lembram da Grudinha. Até mais do que o último. Mas da Sione foi bem marcante. Então, e até mais do que o último que eu fiz, trabalho recente agora, que foi auto-astral. Então assim, elas são coisas que marcam, né? Aliás, o que é tudo isso aqui, olha? Olha, isso tudo é crachá que eu colecionava das novelas, gente. Olha lá. Bonitinho. Eu achava isso o máximo. Mas é mesmo. É de charme. Já é de charme que reprisou agora. Então eles faziam. Auto-astral. Cena de auto-astral. Capítulo. Isso aqui, enfim. Isso aqui não é todo dia? Não, não. É, tipo, antes de acabar a novela, sempre tem uma confraternização de toda a equipe. Aí eles davam. Porque no mais você usa o cachalho da Globo mesmo, né? Mas aí no fim da novela ganhava de presente. É tipo uma reportação, né? Sim. Então eles dão com a fitinha da novela. Com a fitinha da novela, olha aqui. Auto-astral. Passou ela não tinha ainda. Foi de, foi de, é, cheias de charme pra frente. Cheias de charme. Aí foi Joia Rara que foi em seguida. E o Auto-astral que foi a última. Ai, que bacana, né? É. Você vê que o pessoal tá vendo? Gosta de usar mesmo, né? Gosta de guardar recordação. Tá vendo, gente? Como esse programa vai ser sucesso? É. Todo mundo tem recordação guardada. Isso aqui. Joia Rara. Que legal. E esse aqui é um mimozinho que eu trouxe também. Já pode mostrar? Já pode. Já pode? Já pode. Esse aqui é um mimo. Olha, gente. Dorei. Fala, fala sério. Sua personagem. A personagem no Priscila Rainha do Deserto. E a pessoa fez da Tracy também. Só que a Tracy, minha mãe, pegou pra ela. Então a da Tracy não tá comigo. Trace do Néas Prey. Porque a minha mãe toda católica deixou lá no altarzinho dela. A Tracy. Ai, claro. Tá dando certo, mãe. E aí ela fez... Priscila Rainha do Deserto. Você também foi... Uma das divas. Ai, que bacana. O Ava lá, 15 metros de altura. Foi um dos espetacos mais deliciosos que eu já fiz na minha vida. As músicas eram ótimas. Deliciosos. Muita música dos anos 70, né? Nossa. Muito. Adorei fazer isso. Colorido, animado. Não é uma coisinha? Linda. E isso você ganhou o quê? De fã? De fã. Olha, que bacana. Tem muita coisa assim que foi... Olha, saindo. Que nem a gente tá falando de fã, essa coisa, né? As pessoas mandam muito. Já fizeram chinelo, capinha de celular. Me mandaram até já bijuteria. Uma loucura. Eu acho muito legal. Isso eu acho que é a parte... Você guarda? Eu guardo. Dá pra guardar, né? Dá, dá pra guardar. Chega uma hora também que o volume é tanto que aí você começa a ter que, né... É, por exemplo, foi o que eu te falei. Tinha muito mais coisa, mas eu mandei muita coisa pra casa da minha mãe, né? Vai guardando lá. Virou depósito. Tá virando depósito. Mas mãe é mãe, né? Mãe gosta. Falei, que o dia que eu tiver minha mansão, eu faço o quarto dos fãs. Ótimo. Tomara, tomara. Olha, isso também é muito legal. O Jeff Wright, que era o coreógrafo do Head Spray, ele fez uma nota de um milhão de dólares e deu pra tudo. Uau! Ele falou que todo mundo ia ficar muito rico depois de Head Spray. Eu acho que ele é meio one-de-nine. Ó, acho que eu não fiquei rica, eu não fiquei ainda, mas fiquei bem sucedida. Melhorou bastante a situação. Que legal, um milhão de dólares, ele mandou imprimir, olha. E aí ele fez pro elenco todo. Million, one million. Olha, que nem cabe aqui em cima. One million dollars. United States of America. Muito bacana. Ele é o coreógrafo, então, da própria Broadway, né? Ele é, ele foi o coreógrafo associado. Ele que vai em todas as montagens e faz as coreografias. Tem isso, né? Quando o musical é da Broadway, ou enfim, não só na Broadway, porque muita coisa começa em Londres também. É, a maioria, sempre vem, eles montam, aí eles criam uma equipe aqui que fica... Que é pra ir pro mundo inteiro. Não, e quando eles vão embora, essa equipe brasileira fica aqui fazendo a manutenção do espetáculo. Porque é o que eu falei, são seis espetáculos, chega uma hora... Por semana, seis por semana. É, chega uma hora que as pessoas vão fazendo de qualquer jeito, né? Ah, já fiz muito, né? Então, aí tem que sempre ter alguém ali no cabreiro. Boa, boa. E isso aí? Mas o que eu guardo muito mesmo, que aí, assim, eu devo ter milhares na minha casa, são, assim, coisas que as pessoas me escrevem, ou quando eu dou estreio, ou, sei lá, querem falar alguma coisa pra dar um up, assim, antes de uma estreia, antes de algum trabalho e tudo. E, às vezes, de pessoas que trabalham comigo, que você fala, Ah, caramba, olha que legal, são carinhos, assim, né? E esse aqui é o do Edson, que eu tinha um problema no meu dente quando eu dava o zelete spray, porque eu tinha que cantar uma semana a Trace Provinata. Eu tinha uma reação, não tinha sustituta, e eu fiz a Trace cantando assim. Nossa, tinha que ser desse jeito, né? Não tinha como. Aí ele me deu um presente na época, eu não lembro o que foi, e aí escreveu, com amor de mãe, pra dentinho ficar bem. Então, essas coisas carinhosas... Esse é o seu lugar, que bacana. Beijos. Essa aqui foi a filha do Tato Gabos, quando eu fiz tia de charme, ela me achava engraçada. Aí ela me mandou um presente também, e escreveu, Simone, você é engraçada e bonitinha. Ai, que engraçada. Quantos aninhos? Ai, a Luísa... Você lembra a letrinha, né? É, a Luísa, eu não lembro a idade dela, mas ela é pitiquinha. O Jonatas Faro, que me escreveu, que eu fiz o ano dele mais feliz, como Trace. Eu acho, é isso que vale a pena, né? Essas coisas assim... Você tem feito o meu ano mais feliz, minha perna, Trace. Beijos do seu link. Agora que eu vou pedir sua ajuda. Que a pessoa não fale inglês. Na época eu lembro o que ela escreveu, mas agora eu não lembro mais. Quem que é? Porque são os diretores, da Priscila, que escreveram... Esse pessoal que veio de fora? Claro, eu tinha. É, eu tinha Cameron Macintosh, amor. Quem é o Cameron Macintosh? É o produtor, a maioria dos musicais da Broadway. É o produtor Master Blaster. Sir Cameron Macintosh. Sir, nossa, Sir, não tinha inglês. Ele é o produtor de fantasma da ópera, de Leipzig Rápido, de Saigon... E ele veio aqui fazer o quê? Ele vem pra ver se tá tudo ok e assim. Entendi. Pra liberar, pode... Pra liberar. Você vê que aqui é um cartão do Priscila mesmo, né? No deserto, né? Que tem o ônibus, ela lá em cima e tal. E aqui tá a Simone. You are flying high on this show. Você tá, né, voando alto nesse show. I love your spirit. Adoro o seu espírito, enfim, o seu jeito de ser, né? And your voice. E a sua voz. Que canta mesmo. Maravilhoso. Tá aqui. Priscila Aranha do Deserto. Estreia em São Paulo, 16 de março de 2012. Essas coisas não tem como não guardar, né? Ah, essa aqui também traduz pra mim, porque eu não lembro. Era muito legal. Dear Simone, quem é? Esse também é a equipe criativa, por exemplo, a mim. Do Priscila? Do Priscila. Esse aí foi o produtor. Ah, olha lá. Não dava pra saber que elas não eram mulheres de verdade. E esse aqui, por exemplo, o Spud, foi o cara que fez a concepção das músicas, né? Que arranjou as músicas. Eles vieram mesmo, os próprios criativos. Que máximo, né? Que máximo. E fora esse intercâmbio aí pra vocês, né? Se um dia eu quiser trabalhar na Broadway, eu vou levar tudo isso. Vai falar assim, ó, gente, eles gostavam de mim. Pode me dar uma ferrola. Olha lá. Your humor is infectious, né? É contagiante o seu humor. Obrigada por vir tocar, enfim, atuar com a gente on this crazy show, nesse show louco. We hope you have as much fun this year as we have had with you in the last few months. Esperamos que você tenha muita... Que você se divirta muito nesse ano, porque ficou um ano em cartaz, como a gente se divertiu com você nos últimos meses. Maravilhoso. Muito bacana. Hoje eu sou humorista. Maravilhoso. É, o outro falou do spirit, né? Ou seja, é isso. É alto astral, né? É, com certeza. Muito legal. Isso. E foi um da Cláudia Raia, que ela me escreveu na... ela me mandou um... flores, né? Você tem um lugarzinho especial que você tem uma pasta, alguma coisa, que você guarda esses bilhetinhos? Eu tenho uma caixa. Eu tenho uma caixa de cartas também. É, uma caixa. Cartas, bilhetinhos. E aí ela me escreveu, achei muito legal, porque eu chamava o Edson de mamãe e ela de pai. Na época eles eram casados ainda, né? Minha filha linda, talentosa e única. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Pare e pensa. Todos os dias são seus, a estrela é você. Os holofotes estão virados pra você e o público nas suas mãos. Aproveite e curta, seja feliz. Seu papi, Cláudia. Não é? Que graça. Foi uma pessoa que me inspirou muito, né? No início da minha carreira, por ser bailarina também, né? Tinha uma história muito parecida com a minha. Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar no teatro com ela. A última novela que eu fiz com ela foi autoastral, mas no teatro nunca tive. Tem muita vontade, porque eu acredito que ela tenha esse mesmo espírito do que eu de disciplina. Porque isso vem muito da dança, né? E diz que todo mundo que faz espetáculo com ela, ela adora fazer aula antes. Eu adoro isso. Essa coisa mais caixinha. Isso é muito eu. Então assim, um dia, se eu fizer, eu vou trabalhar com a dança. Eu maro. Vai sim. Vai sim. Ó, tá acabando, gente. Ai, 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 ai. As primeiras capas de revista, a gente nunca esquece. Qual foi a primeira? A primeira foi essa, que foi por causa de Passione. Que é uma revista, na verdade, da minha cidade. Tá. Que chama Revide. É uma revista semanal. E tipo, eles distribuem gratuitamente pra cidade inteira. Aí fizeram uma matéria toda comigo e com a... Ai, gente, fugiu do nome dela. Com a Débora Dubocchi. Isso. Que também fazia novela e também era de Ribeirão. Ai, eles fizeram uma matéria. Nossa, sua família em Ribeirão, aquele orgulho. Posso contar uma curiosidade? Claro. Minha mãe, no começo, minha mãe e meu pai, faziam ir no shopping, andar na frente deles, lá em Ribeirão, pra ver quem me reconhecia e quem falava de mim. E o que falava, porque eles ficavam lá atrás e iam vindo, né? Aí eu chegava, isso assim, foi no primeiro ano, né? Eu, de boa, né? Tudo é novidade. Ah, claro, claro. Vamos fazer isso pra ver, né? Que orgulho da família, né? Aí no segundo, eu já queria a mesma coisa. Eu falei, não, aí já foi. Já vou ficar indo no shopping só pra andar na frente. E é um orgulho, né? E quando eu estrei o Red Spray, que foi no Rio de Janeiro, imagina. Só tinha gente da televisão, por causa do Edson, da Anette, do pessoal. do Miguel. E aí, eu não tinha condição de levar os meus pais pra assistir lá. Quem levou eles foi o Edson, ele pagou pra eles irem assistir e tudo. Aí minha mãe, eu lembro que ela ficou lá. Ai, meu Deus, não sei o quê, como que eu vou vestida? Eu falei, não, mãe, tá linda. Aí eu ajudei a se maquiar, ela foi. Aí ela sentou e meu pai, ele me conta que ele sentou do lado da Adriana Esteves. E aí ele ouviu a Adriana Esteves falar de mim, não sei o que, disse que é menina, não sei o quê, é maravilhosa, é talentosa. O Miguel fala muito dele. E ele sentou do lado. Aí ele disse que ele deu uma cutucada, assim, é minha filha. Minha mãe, tá... Minha mãe, tá minha mãe louca. Não sei o que adianta, assim, pai, você não pode contar pra ninguém. Aí ele disse que ficou super amigo do Edson Esteves. Eu imagino, você é super amigo do Edson Esteves. Pai, olha, meu Deus, que maravilha. E aí são revistas, né, que eu tenho quase todas, assim, eu tenho um baú com tudo quanto é revista. Minha mãe pega muita coisa também, mas eu tenho muita revista. Bom, e até as capas, né, que não me deixam mentir, porque, ó, é uma capa magra, uma gorda, uma gorda, uma magra, o famoso Iô Iô. Que coisa, né, de tempos diferentes. Olha aqui, essa aqui foi a última. É, e eu tenho quase todas as revistas, como eu te falei. Porque a minha mãe compra tudo. Saiu uma notinha, não sei o que você saiu na revista TAB. Agora já tô meio que assim. Caras, recorta caras. Olha aqui. Mas chique mesmo foi eu ter saído no livro de uma fotógrafa que só fotografou artista de TV. Você trouxe também, né? Trouxe também. Você pode me dar aqui, tipo, sabe? Esse é muito chique, são impressões. Olha aqui, que livrão. Aí, deixa eu te marcar aqui. Deixa eu colocar essas aqui dentro. É a da Priscila Prade. E aí ela me fotografou. O que que é esse livro? É um livro só de atores e atrizes, tem... Que ela fotografou. Ela é uma fotógrafa, ela faz muita coisa pra teatro. Ah, que bacana. E aí, olha, gente, eu tô quase uma dona. Olha. Não é? Duca, que ela era grande. Pessoa grande ainda, ela tava gordinha. Pessoa de duas folhas. Nossa, mas tá linda, né? É linda? Nem parece teão, não. Linda. Nada, até parece. Olha que lindo. Sexy, né? E esses cílios, né, bebê? Também, né? A coração dá uma... Eu falei, olha, tá parecendo aquelas atrizes de cinema, né? E tem mais uma, né? Tem. Uma colorida. Ela fez, assim, de lingerie. Foi corajosa. Olha que luxo. Ai, desculpa. Faz mal. Olha. A maquiagem é barfa, né? É. Dramática essa aí, né? É. Ela que tá lentosíssima. Chantressa lá atrás. Muito legal. Jô. Eu me achei muito chique. Muito importante. Porque, olha, só tem gente pera aqui. Muito e lindas as fotos, né? Lindas. Ela é incrível. E é isso, gente. E esse também é recordação forever. Não é? Estou eternizado num livro em dois horas, né? Dois. Exatamente. Uma delícia. E impressões de Sila Prade. Acho que deu pra pegar a capa aí direitinho. Querida, muito obrigada. Eu adorei. Prazer. Prazer, uma alegria conhecer mais a sua história, né? Porque a gente conhece tanta coisa, assim, por fora. Ah, aquela que era gordinha e emagreceu. Acho que falam muito hoje, né? Aquela que canta maravilhosamente bem e tal. Mas você vê aí que no baú da pessoa tem tanta coisa que a gente nem imagina. Eu adorei. Adorei conhecer. Obrigada. 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 E, ó, continua aqui com a gente. Semana que vem tem mais Fundo do Baú. Todas as terças e quintas-feiras. Só que pra você ficar ligado, você precisa se inscrever no canal. Precisa apertar aí as notificações. Curta o nosso vídeo. Às vezes a gente assiste e esquece de curtir. Então dá uma curtida aí e paz pros amigos também. Compartilhe pro nosso canal. Seu sucesso. Um beijo, gente. Obrigada. Adorei. Até a próxima. Eu acho massa essa sorte de estar aí na hora. Que como nós estamos falando em recordações... Vai ficar no meu baú. Eu espero que você guarde isso aqui no seu baú. Ai, que carinho. Como mais uma recordação de um bom momento da sua vida. Eu espero que tenha sido pra você. Pra mim foi maravilhoso. Adorei. Obrigada. Adorei. De nada, querida. Obrigada a você por ter vindo. Obrigada, Regina. Então eu comecei... Meu primeiro contato com a câmera foi esse. Então quando eu... Primeiro, primeiro. Primeiro, primeiro. Quando eu comecei a apresentar telejornal e tudo, as pessoas falavam pra mim... Nossa, parece que você já tá muito tempo fazendo isso, né? Com câmera e tudo. Mas é porque eu fazia muito comercial. Comercial.